Quantos anos vive uma flor de maio? Sabia? A flor de maio é uma planta perene e pode viver por muitos anos se receber os cuidados adequados. O termo perene representa permanente, o que dura por vários anos. Além disso, as flores de maio podem ter formas e cores diferentes desde a simples e a dobrada. Legal, né? E elas crescem bem em vasos e podem ser cultivadas tanto em ambientes internos ou externos. Elas gostam muito de ser cultivadas em uma janela onde ela possa pegar toda a claridade do dia, sendo também aquele solzinho da manhã ou aquele solzinho final da tarde. É muito importante para elas um solzinho fraco. E a flor de maio é uma planta que requer cuidados específicos para se desenvolver bem. Eu vou falar algumas dicas importantes para cuidar da flor de maio que incluem a iluminação, a forma de molhar, a temperatura onde ela é exposta, solo e podas. Sabia que também é bom, às vezes, se precisar fazer algumas podas para elas se fortalecer e estimular o crescimento delas. Eu mantenho as minhas em uma iluminação de luz indireta. Por isso que eu escolho um local com sombras parcial ou o solzinho do início da manhã. Agora que é inverno, elas estão em uma janela ali na mesa. Elas ficam com toda a claridade do dia e ainda elas pegam o solzinho do início da manhã até às 10. É assim que eu mantenho as minhas flores de maio no inverno. Porque a temperatura é muito baixa para elas também não é bom. E a forma que eu molho as minhas flores de maio eu escolho a água da chuva. Eu sempre colho a água da chuva. Eu guardo em recipientes com tampas para eu sempre ter a aguinha da chuva para sempre estar molhando o substrato delas. E elas precisam de um substrato levemente úmido daquela umidade de floresta. Eu já digo, para entender qual é a umidade de substrato que a flor de maio gosta. Ela não suporta o encharcamento. O encharcamento para elas, elas apodrecem. eu evito a temperatura abaixo de 10 graus nas minhas flores de maio porque elas são plantas de florestas tropicais. e onde elas estão lá no ambiente natural delas, no habitat natural, dentro da floresta ela é protegida pelas árvores. e elas gostam muito da temperatura para florir é de 16 graus a 24. Mas elas não gostam abaixo de 10. o solo que eu gosto de cultivar as minhas flores de maio é esse solo aqui, esse substrato natural que eu colho debaixo de árvores e faço as pequenas misturinhas em pedacinhos bem minúsculos com carvão ou cinza. é um substrato muito rico em nutrientes. Pego também essas casquinhas de árvore bem sequinhas, ó, isso quebra uma facilidade para estar misturando no substrato. Então, meu substrato ele é muito rico em matérias orgânicas, bem de composto, muito importante o substrato bem de composto. A gente compra esse substrato nas lojas e a maioria desses substratos eles são substratos carbonizados. Eles são muito pobres em matéria orgânica. O meu substrato é esse, ó, são casquinhas de pinos que se quebram com facilidade, bem fininha, ó. É isso que eu preparo o meu substrato. Eu gosto de preparar ele no inverno, bem antes do, na primavera que eu vou fazer o plantio. No outono, inverno, eu já tenho meus substratos tudo preparados porque aqui eles estão se preparando, né, para os nutrientes que as plantas vão receber na primavera, a decomposição. Todo esse tempo eles estão se decompondo aqui, os nutrientes, vão ficando bem preparados. Eu não acostumo fazer meu substrato no mesmo tempo e já, em seguida, já plantar nos vasos. Meu substrato sempre vem preparado bem mais antes. e eu também acostumo realizar algumas podas depois que passa a floração, que está iniciando a primavera, que passou já mês de agosto, metade de agosto, por exemplo, início de setembro da primavera. Eu gosto de já estar fazendo uma realização de podas, tirando esses segmentos assim, mais debilitados, como esses aqui, que vai ser tirado. E... Porque a poda, ela fortalece muito a planta, deixando ela com os segmentos mais grosso, mais resistente, ó, como que é o desenvolvimento das minhas flores de maio. Agora, nós estamos no início de agosto, ela já está soltando brotações. Olha que bonitinho. Folhinhas novas. A maior parte dela já está com folhinhas novas. Olha que bonitinho. Esse aqui é um sinal maravilhoso quando a flor de maio está emitindo essas florzinhas, essas folhinhas novas, porque as raízes dela estão muito bem. O substrato está bem adequado, ela está recebendo totalmente os nutrientes dos sais minerais que ela precisa para fazer o ciclo do desenvolvimento todo dela, né? legal, né? Aqui ela já foi polinizada, cabem só as sementes do ano passado, essas aqui. Eu vou fazer a germinação esse ano, na primavera, essas sementes. A sala flor de maio é um vasinho mais novo. ele é cultivado de seguimentos. Olha como ele cresceu. Aqui ele já teve polinização. Aqui ele teve a polinização do ano passado, aqui está bem maduro já esses frutinhos. Olha que bacana. E também já está com folhinhas novas, olha aqui. Aqui também, olha. Então, isso aqui são algumas dicas importantes para você ter suas flores exuberantes o tempo todo, porque é uma planta resistente se ser bem cuidadas. E é isso, o cultivo dá super certo e é garantido para o florescimento, para o colorido das flores. Eu tenho visto, a gente busca nas pesquisas, mas aprendizado sobre flores de maio, eu tenho visto muitas dicas que a sua flor de maio vai dar flor o ano todo. Se tem flores de maio que produz flores o ano todo, eu gostaria de saber essa técnica. Eu tenho assistido algumas, mas eu não tenho encontrado, porque as minhas não florem o ano todo, elas só florem na estação do outono. Em março, por exemplo, elas já começam a emitir botõezinhos minúsculos, que a gente já pode perceber aqui, assim. Mês de abril já vai crescendo os botõezinhos, as minhas são assim, mês de maio, elas vão se desabrochando as flores. Sendo que elas podem ter a flor desde até junho, junho, elas vão tendo flores. Eu tenho flores ali que elas ainda têm, as florzinhas um pouquinho secas que foram polonizadas. As flores que não são polinizadas, elas caem por si só. E o que são polinizadas, elas não caem, elas criam tipo um biguinho, sabe? é bem bacana. Dicas de bater coisas no liquidificador, regar sua flor de maio com água de arroz, meu Deus. Bater batata no liquidificador e regar sua flor de maio, dá certo isso? Eu acho que não. A flor de maio, ela gosta desse tipo de nutrientes de composto. tem algumas coisas assim que fogem do contexto dessas técnicas de bater no liquidificador as coisas, batata, deterraba. Para mim, essas técnicas de molhar flores de maio com essas coisas, eu acho assim uma forma que está desconstruindo algo muito lindo e maravilhoso que vai se desenvolver dentro de um vaso, alegrar sua casa. Não existem essas técnicas. A flor de maio, ela gosta de coisas orgânicas e de compostas, desde o substrato, os nutrientes. os cuidados, que a gente deve se preocupar com as flores de maio por ser uma planta perene que vive por muitos anos, como essa daqui, essa aqui é a plantinha já que ela faz hora extra comigo, já faz bastante tempo que eu tenho elaça, tem mais algumas com esse vasinho. Dicas e cuidados que a gente deve se preocupar com a flor de maio. Eu tive que pausar um pouco porque passou um aviãozinho bem pertinho aqui. Não é muito barulho. Tchau. Tchau.